Ruiu, atualizações, segura o cu seu cão Aí, é DJ Karunubit, que as piranha não resiste caralho Ela senta, ela prende, ela senta, ela prende É a sua de chota na gente Ela senta, ela prende, ela senta, ela prende Ela veio quiete, hoje eu to fervendo Quer desafiar, não to entendendo Mexeu com R7, vai botar caixota dela É o Elipa, é baile de favela Que a Marconi é baile de favela A São Rafael é baile de favela E os menor preparado pra fundir Cate alta dela vai Agora meta, é pau na xereca Agora meta, é pau na xereca Vai senta aqui, tu menor Levantando um 3 oitão Vai senta aqui, tu menor Levantando um 3 oitão Vai senta aqui, tu menor Vai sentar aqui com o menor, levantando um 3 oitão Vai sentar aqui com o menor, levantando um 3 oitão Will, atualizações, segura o cu seu cão Vai sentar aqui com o menor, levantando um 3 oitão Vai sentar aqui com o menor, levantando um 3 oitão Vai sentar aqui com o menor, levantando um 3 oitão Vai sentar aqui com o menor, levantando um 3 oitão Vai sentar aqui com o menor, levantando um 3 oitão Vai sentar aqui com o menor, levantando um 3 oitão Will, atualizações, segura o cu seu cão Vai sentar aqui com o menor, levantando um 3 oitão Potência 4,把 o meu dia 아니, ative em 1,5 até oitão Vai sentar aqui com o menor, levantando um 3 oitão Agora, levanta um 3 oitão Vai 있으cą menos 2 oitão Toca a bocada 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 O hino, a danização É coisa em cima As comunidades, as patricias Só da dançana dele DJ Kale O brabo de BH